No silêncio eu ouço a voz Que grita do coração Foi esse medo que me fez Tentar agir pela razão Que você te daria, meu amor, a vida inteira Que você aceitaria viver e morir a teu lado Te daria tudo Se o medo não insistiria em que te vas a ir Te daria tudo Eu já sinto que eu sou sua E não tenho como fugir Eu sonho a teu lado, tudo é tranquilidade Mas de pronto chega esta oscuridade Que me despierta Que me despierta Depois aceitaria viver e morir a teu lado Eu te daria tudo Se o medo não insistiria em que te vas a ir Te daria tudo Eu já sinto que eu sou sua E não tenho como fugir Porto um rayo de esperança E lá no fundo E lá no fundo sei que não E não tenho como fugir E não tenho como fugir E não tenho como fugir E não tenho como fortalecimento Contigo 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 O que é isso?